Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos ver o funcionamento do modulador PWM. Veremos as formas de se implementar essa técnica e também como gerar a razão cíclica. Lembrando que se você não é um inscrito, clique no botão para se inscrever e ajude esse canal a crescer. Então, dito isso, vamos começar. Bom, quando estudamos os conversores CCCC, vemos que muitos dos parâmetros necessários para o funcionamento dos mesmos dependem da chamada razão cíclica, a qual representamos pela letra D. Por exemplo, foi visto que para variar a tensão de saída em condução contínua, devemos ajustar apenas o valor da razão cíclica. A razão cíclica é a razão entre o tempo em que o interruptor está em condução pelo período de comutação TS, e essa é uma grandeza adimensional e que pode variar de 0 até 1. A técnica que usaremos para gerar a razão cíclica de um conversor é o chamado PWM. A sigla PWM significa Pulse Width Modulation, o que traduzindo significa modulação por largura de pulso. A modulação por largura de pulso é gerada por um circuito modulador, o qual pode ser implementado usando um simples comparador. Conectado a porta não inversora do comparador, vamos colocar um sinal de controle, ou sinal modulador, e vamos representar por VM. Já conectado a porta inversora do comparador, vamos colocar o sinal portador. O sinal portador é geralmente feito com uma onda triangular ou dente de serra, onde ela pode ser do tipo UP ou crescente, do tipo DOWN ou decrescente, e também do tipo UP-DOWN, que seria o triangular. O sinal de saída do comparador poderá ter apenas dois valores distintos, que são nível alto se o sinal do modulador for maior do que o sinal portador, e nível baixo se o sinal modulador for menor do que o sinal portador. Vamos exemplificar aqui o funcionamento com a portadora do tipo UP, mas fique ciente que os demais tipos de portadora rendem o mesmo resultado do ponto de vista da razão cíclica. No gráfico mostrado, temos os dois sinais sobrepostos. O sinal modulador vamos representar por uma tensão constante com o valor VM. Note que a amplitude da dente de serra possui amplitude VT. Então, agora vamos ver o resultado da comparação. Quando o sinal VM for maior do que o sinal VP, a saída do comparador irá para nível alto. Já no instante em que VM for menor do que VP, a saída vai para nível baixo. E esse processo repete sucessivamente. Vemos que na saída do comparador teremos uma onda quadrada, que pode ser enviada para o comando interruptor. O intervalo em que a saída estiver em nível alto será a nossa razão cíclica. Assim, se quisermos variar a amplitude da razão cíclica, basta apenas variar a amplitude do sinal modulador. Dessa forma, teremos a razão cíclica mínima quando o VM for zero e a razão cíclica máxima quando o VM for igual a VT. Note que quem define a frequência de comutação dos pulsos é o sinal da portadora dente de serra. Agora vamos encontrar uma relação entre os sinais VM e VP com a razão cíclica. A equação de reta do sinal portador rende a seguinte expressão. A razão cíclica ocorre na intersecção dessa reta com o sinal VM. Assim, se igualarmos as equações para o instante DTS, encontraremos a seguinte relação. Ou seja, a razão cíclica é a razão entre a amplitude do sinal modulador com a amplitude do sinal portador. Existe hoje no mercado uma variedade de circuitos integrados que realizam a modulação por largura de pulso. Por exemplo, no CI 3525A, o sinal modulador é gerado no pino 2, por meio de um potenciômetro. Já a portadora dente de serra é gerada no pino 7, por meio da combinação do resistor RT com o capacitor CT. A frequência da dente de serra é calculada por meio da seguinte curva fornecida pelo fabricante e é função do RT e CT. A saída do PWM é obtida nos pinos 11 e 14. Na imagem é mostrada as formas de ondas para o funcionamento do CI. Bom pessoal, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso me incentiva a fazer mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.